Em Jeremias 29,13 está escrito, Buscar-me-eis e me achareis, quando meuscardes de todo o vosso coração. Sim, eu te buscarei, de todo o coração, de todo o coração, eu te adorarei, sim, eu te adorarei, e te tocarei, pois eu te buscarei, sim, eu te buscarei, Em espírito e em verdade, eu te encontrarei, eu te encontrarei, na vibração do dia, e ali declararei, ali declararei, Parei que te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus. Em Jeremias 29,13 está escrito, Buscar-me-eis e me achareis, quando meuscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, como podemos buscar ao Senhor, como podemos chegar ao Senhor? A Bíblia nos revela, né, os segredos aí, pra gente se achegar ao Senhor, e esse começo é justamente em nosso coração, Aonde, ou onde, a Bíblia diz, que Deus sonda o coração do homem, e sabe as intenções do seu coração. Então, fica bem claro, que quando nós tentamos nos aproximar de Deus, Ele já sabe qual é a intenção do nosso coração. É por amor? Por quais motivos? Ou qual o motivo maior que nos leva a buscar a Deus? A verdade é que precisamos buscar a Deus, porque Ele é luz, Ele é vida, Ele é tudo o que nós precisamos, Ele é tudo o que nós temos. E, ao longo da minha vida, por mais problemas que eu tenha passado, por mais situações que eu tenha enfrentado, Um desejo sempre existiu no meu coração, que era buscar ao Senhor, é o desejo de agradar ao Senhor. E, muitas vezes, não conseguimos fazer da melhor forma. Os motivos podem ser os mais variados possíveis, aquelas coisas que impedem o nosso crescimento, E, ao longo dos anos, vão atrapalhando a nossa relação com Deus. Porque Jesus disse, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o nosso Salvador. Jesus pagou o preço por todos nós. Mas, eu percebo pela minha vivência, que o meu sofrimento, muitas vezes, na maioria das vezes, Ele foi justamente por não conseguir alcançar aquilo que o meu coração desejava. Porque nós passamos por tribulações em nossas vidas, por coisas que a gente desconhece. E você não se conforma, mas você está lá, você precisa passar por ali. E você não entende, e você pergunta por que eu, por que não ciclano, por que não beltrano, mas por que eu. Então, assim, o sofrimento, ele vem, mas simplesmente, pelo desejo de agradar a Deus. Porque, se eu não tivesse o conhecimento da palavra de Deus, e o desejo de agradar ao Senhor, Eu não sofreria. Tudo seria muito normal. Porque, estaria, vivendo e amando as coisas desse mundo, né. E Deus disse, não ameis o mundo, nem o que nem ele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, fica bem claro Que, quando os nossos olhos, eles estão voltados somente para as coisas desse mundo, A aceitação, ela é até maior. O mundo diz para você, tudo bem. E você vai na onda, tudo bem. O que importa é ser feliz, legal. O que importa é que Deus te ama do jeito que você é. Que legal. E assim, você vai sendo convencido de que está tudo bem. E a falta do conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta. E quando você vai buscando conhecimento, você vai lidando com a verdade, e ao mesmo tempo, E ao mesmo tempo, você vai lendo, e você pega lá, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você pensa assim, poxa, se eu conheço a palavra de Deus, então eu tenho que estar liberto. Mas não é uma coisa assim, não é um passo de mágica. Quanto mais você vai conhecendo a palavra de Deus, mais a libertação vai acontecendo na sua vida. Mais o mover de Deus vai acontecendo na sua vida, para que sejamos limpos, e possamos alcançar aquilo que Deus tem colocado em nossa vida, que é a vontade dele. Então, cada um tem sua história, cada um tem seu começo, seu fim. Mas, muitos, não tem preocupado com o fim da sua história. Porque a nossa história não termina aqui na Terra. Ela se inicia aqui na Terra, quando Deus dá a vida. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E no momento lá, que o casal se une, e daquela união ali, eles geram um filho. Aquele filho ali, em algum momento da fecundação, não sei qual é, ele recebe um espírito. Porque ele não pode nascer somente com seu corpo e alma. Porque somente os animais têm corpo e alma. Mas todos nós, seres humanos, temos corpo, alma e espírito. E é esse espírito que se comunica com o mundo espiritual. É uma palavra do Senhor que diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E muitas pessoas não entendem, às vezes, essa linguagem, essa passagem. Porque é o seu espírito, com o Espírito de Deus, tendo entendimento. E o conhecimento da palavra de Deus gera em nós essa verdade, esse conhecimento que vai mudando a sua vida. Porque do momento que eu recebo a Jesus na minha vida, e eu convido ele para entrar na minha casa, Aqui já tem um morador, o meu espírito, nessa casa. Mas agora também passa a habitar o Espírito do Senhor. E aquilo que não está legal em mim, aquilo que desagrada a esse outro morador, Ele vai mexer. Ele vai tentar nos colocar na melhor forma possível para Deus, Para que tenhamos intimidade com Deus, conhecimento de Deus. Para que nos livremos dos nossos pecados, daquilo que nos afasta de Deus. Então é por isso que na vida do cristão, é preciso aqui ter mudança. A Bíblia diz que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Então, se eu sou cristão, e eu tenho Jesus dentro de mim, Ele faz a diferença na minha vida, Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal. Eu tenho que fazer a diferença na vida do outro. Por isso que eu tenho que zelar também pelo meu nome. Agora, isso não impede que, durante a vida, Nós sejamos marcados, Às vezes por coisas que não gostaríamos de ser nem lembrados. É coisa que a gente passa, E que, de certa forma, marcam a nossa história. E essas marcas, elas vão ficar, E somente Deus, Ficar para o homem, né? Porque Deus, Ele, Ele apaga o nosso passado. O homem não, o homem não apaga o nosso passado, pelo contrário. Ele fica jogando na sua cara, E por mais que você diz, Que está no Senhor, Ele continua jogando na sua cara, E não agressando. Beleza? Dá um pulinho ali na... Valeu! Então, o homem, Ele lê a palavra, Está lá dentro da igreja, Ouve, Falar de um Jesus que cura, De um Jesus que liberta, Que faz milagres, Mas aí não acredita, No milagre que Jesus faz na sua vida. Então é meio estranho, Você está dentro de um local, Que é para se acreditar no sobrenatural, E as pessoas não creem no sobrenatural, Preferem duvidar. Mas esse é o homem, E ainda bem que Deus, Ele conhece o meu coração, Conhece o seu coração, Nos conhece perfeitamente, Sabe quais as intenções. E Ele não vê como o homem vê. O homem é cego, Mas Deus não. Então é isso, Cheguei aqui já, Fiquei na paz, Jesus te ama, E eu também. Para a meditação, Jeremias 29, 13. E lembre-se, Que Deus não vê como o homem vê.